Quinta, uma simples atitude muda seu dia definitivamente. Que o nosso coração se encha de agradecimento a Deus por todas as coisas que Ele fez, que Ele faz e que Ele vai fazer. Uma quinta-feira repleta de bons sentimentos, de boas vibrações, positividade, fé, coragem, paz, amor, quantidades industriais de felicidade. Por quê? Porque você precisa acreditar em você. Porque cara fechada é ruim, aprisiona coisas boas e as coisas boas acontecem quando a gente agradece, quando a gente faz o bem, quando a gente espalha amor, quando a gente pratica gentileza e bondade acima de tudo. Bom dia, dia, bom dia, quinta. Esse é o poder da palavra.